E aí pessoal, eu sou Marcelo Santos, sou produtor audiovisual e esse é o Gravando Minha Música. E hoje a gente vai falar sobre os equipamentos básicos para você começar a gravar em casa. Provavelmente o computador que você já tem em casa, ele serve para você montar o seu home studio. Eu tenho aqui um Mac Air, ele é um Core 2 Duo, 1.4 GB, com 2 GB de memória. E eu levo esse cara para gravar a bateria, 8 canais simultaneamente. Então para você ter uma ideia que ele não é um computador muito atual, mas serve perfeitamente. Ele funciona perfeitamente para gravar 8 canais aí simultaneamente. Imagino que um PC aí de 2014, 2015, 2016, com uma configuração parecida, ele já serve aí para você. A segunda coisa que você vai precisar é a placa de áudio, ou interface de áudio. Que é a peça responsável por fazer a integração entre o computador e o seu equipamento de captação de áudio. Aqui no Home Studio eu uso a Mobile Pre. Ela tem dois pre-amplificadores muito bacanas, ela tem todas as entradas ali que eu preciso. Mas a gente vai falar mais sobre detalhes de placa de áudio mais para frente. Mas fica na cabeça aí que o que você precisa é uma placa de áudio. A terceira peça para você montar o seu Home Studio seria o microfone, para fazer a captação de voz, de violão e até mesmo de amplificador de guitarra. Ou até mesmo de bateria. Gravar uma bateria em um canal não é nenhum crime não. Eu aconselho microfone de diafragma largo, como esse aqui. A gente é um microfone diafragma largo, ele está aqui. Geralmente esses microfones condensador com diafragma largo, eles precisam de uma alimentação extra de energia. Aqui as placas de áudio, pelo menos a maioria delas, tem isso embutido já. Então você vai lá, liga o botãozinho e alimenta aqui o microfone e você sai usando. Recomendo esse tipo de microfone porque ele serve para a voz, ele serve para você captar um violão e ele serve também para você captar a guitarra, colocar ele na frente do amplificador. Então ele é bem multiuso. Eu aconselho o equipamento que você for comprar hoje, ele precisa ser multiuso. Porque dessa forma você pode usar melhor o seu dinheiro. Você compra um microfone que você consegue usar ele de diversas formas. Então você aproveita melhor o investimento que você está fazendo aí no equipamento, o dinheiro que você vai gastar. É isso aí, essa foi a dica de hoje do Gravando Minha Música. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, dá um curtir aí no vídeo. A gente vai continuar colocando conteúdo aí para a galera que está começando a gravar música em casa. Beleza? E participa aí do nosso blog, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!